Eu tentei, fiz o melhor que pude pra você Há outros tempos, eu até morreria pra te ter Mas acabou, o encanto se desfez e se quebrou E o que parecia ser eterno, terminou E tento tentar eu desistir, Deus sabe o quanto eu quis Eu fiz o que pude e eu tentei te fazer feliz E agora que eu não te quero mais, você chora feita artista de cinema É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas Dei tanto tentar eu desistir, Deus sabe o quanto eu quis Eu fiz o que pude e eu tentei te fazer feliz E agora que eu não te quero mais, você chora feita artista de cinema É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas Eu tentei, fiz o melhor que pude pra você Outros tempos, eu até morreria pra te ter Mas acabou, o encanto se desfez e se quebrou E o que parecia ser eterno, terminou De tanto tentar eu desistir, Deus sabe o quanto eu quis Eu fiz o que pude e eu tentei te fazer feliz E agora que eu não te quero mais, você chora feita artista de cinema É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas De tanto tentar eu desistir, Deus sabe o quanto eu quis Eu fiz o que pude e eu tentei te fazer feliz E agora que eu não te quero mais, você chora feita artista de cinema É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas É que eu já cansei de ser o seu cabine, onde você pendura os seus problemas Obrigado.